Eu vou começar este vídeo chamando a atenção para três declarações dadas por autoridades europeias, logo após a Rússia iniciar uma guerra com a Ucrânia. Uma foi do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Ele disse, Putin colocou em xeque a ordem da Europa. A outra foi de sua ministra do exterior, Annalena Baerbock. Hoje, afirmou ela, acordamos num mundo diferente. A terceira é do chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell. Ele qualificou a agressão russa como o momento mais sombrio da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essas declarações compõem uma impressão que é compartilhada por muitos políticos especialistas. A invasão ordenada por Vladimir Putin mudou os parâmetros da política global da noite para o dia. Eu sou Fernando Kaulich e vou explicar em quatro pontos como este 24 de fevereiro deixou a ordem mundial em ruínas. Não violência, inviolabilidade das fronteiras, autodeterminação. Estes foram os pilares da ordem do pós-guerra. É verdade que, na Guerra Fria, dois blocos altamente armados alimentaram uma rivalidade. A OTAN, de um lado, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, do outro. Mas muitos esperavam que, com o fim do comunismo e a dissolução da União Soviética, essa rivalidade fosse superada. Houve outras guerras na Europa desde então, como quando a Iugoslávia entrou em colapso na primeira metade da década de 90. Mas a amplitude de um ataque como o da Rússia contra a Ucrânia, executado por uma grande potência, supera qualquer coisa desde a Segunda Guerra Mundial. É como disse Angela Merkel, ex-chanceler federal da Alemanha. Essa guerra de agressão da Rússia marca uma guinada na história da Europa após a Guerra Fria. A agressão russa à Ucrânia está levando os estados do leste da OTAN e da União Europeia a questionarem sua segurança. E isso vale sobretudo para as repúblicas bálticas. Estônia, Letônia e Lituânia. Os três têm longas fronteiras com a Rússia e Belarus, que é um aliado de Moscou, e têm fortes minorias de língua russa. Esses países, além disso, eram parte da antiga União Soviética. Após a agressão russa, a OTAN deixou claro. A aliança militar vai defender cada centímetro de seu território caso a Rússia ataque um país-membro. Mas há dúvidas entre especialistas militares ocidentais se a OTAN poderia realmente defender os três estados pálticos. Uma investigação do Instituto Americano Rand Corporation, com colaboração do ex-comandante da OTAN, Egon Ramos, apontou em 2016 que a Rússia poderia facilmente isolar os três estados e cortar os suprimentos da OTAN ao norte. A infantaria da OTAN, segundo o estudo, sequer seria capaz de recuar e seria destruída no local. Restaria como opção apenas tentar recapturar os estados bálticos. Mas isso, segundo o relatório, terminaria em um desastre. Outro possível efeito da invasão russa à Ucrânia seria a abertura de uma caixa de Pandora. Eu explico. Especialistas e políticos europeus temem a criação de um novo paradigma, em que mudanças de fronteira se tornariam possíveis e, acima de tudo, passassem a ser toleradas pela comunidade internacional. Existem em quase todas as partes do mundo reivindicações territoriais mantidas por países em relação a outros. Para citar apenas dois exemplos, a China reivindica a ilha de Taiwan. E a Sérvia, que tem boas relações com a Rússia, poderia tentar expandir seu território para incluir a chamada República Sérvia, na Mósnia-Herzegovina. Para a Alemanha, em particular, maior potência europeia, a invasão põe em terra tudo o que a liderança política em Berlim acreditava há décadas. A Alemanha é, desde 1945, um país comprometido com a política de distensão e busca pelo entendimento. Isso aconteceu devido ao seu passado nazista, e por ter sido ela a responsável por desencadear a Segunda Guerra Mundial. Mas como admitiu Friedrich Merz, líder da CDU, antigo partido de Merkel, a Alemanha foi ingênua demais nas últimas décadas perante Moscou. O embaixador ucraniano em Berlim se manifestou no mesmo sentido. Agora é hora de a Alemanha acordar, disse ele. Todos os avisos foram ignorados no Ocidente. A ex-ministra da defesa alemã, Annegretz Kramp-Karrenbauer, foi além. Falhamos historicamente, escreveu ela no Twitter. A invasão também pode colocar em questão o papel que os Estados Unidos estavam construindo nos últimos anos. O presidente americano, Joe Biden, prometeu que os Estados Unidos e seus aliados agirão unidos e de forma determinada contra Moscou. Essa unidade nem sempre foi uma coisa natural nos últimos anos, especialmente durante o período de Donald Trump, que chegou a questionar a própria OTAN. Mas antes mesmo de Trump, os Estados Unidos já vinham se afastando da Europa e exigindo mais responsabilidade dos europeus, especialmente militarmente. O tom sobre Biden tornou-se mais conciliador novamente, mas uma certa distância permaneceu nas relações transatlânticas. A atual guerra mostrou que os Estados Unidos são, mesmo que de forma contrária a seus planos e expectativas, a garantia da segurança europeia. A verdade é que está acontecendo o que há apenas alguns anos parecia impensável. O foco parece estar voltando a ser o mesmo da Guerra Fria, fortalecer o flanco leste da OTAN e mostrar ao Kremlin, através da dissuação, que há limite.